E como é que é pessoal, sou eu Savage ou Simão e no vídeo de hoje trago-vos aqui o breakdown do trailer de Zombies que saiu há alguns dias. Eu sei que isto já não é assim muito fresco, mas só agora que eu vou poder ou posso fazer o breakdown do trailer, eu não posso postar aqui o trailer e depois fazer o breakdown, simplesmente pelo facto de só youtubers com já alguns subscritores e já conhecidos é que podem fazer isso por causa dos problemas de copyright, eu não posso fazer. Mas pronto, eu trago-vos aqui o breakdown do trailer à mema, pronto, a gameplay é um bocado de, não sei o que, Demolition, neste mapa que eu já nem me lembro o nome, foi o mapa que adicionaram depois e estava a jogar com a RK7. É que só de ver o gameplay já me traz saudades e de ouvir o som da arma e como o jogo tipo se sentia já me traz saudades, mas pronto pessoal, está quase, faltam 20 e qualquer coisa dias e eu só quero jogar este jogo, eu já estou completamente tipo farto e exato. Eu não gosto de ver o jogo, só quero jogar este jogo, só quero jogar este jogo, já campanha com 4 pessoas e pronto pessoal, vamos lá passar aqui as informações do trailer, pronto, para caso vocês não sabem, o mapa principal sem ser o The Giant, que é quase um DLC bônus, eu não sei, o mapa chama Shadows of Evil, passa-se nos anos 40 ou 1940, pronto, e é na cidade de Mork, acho que é esse o nome, eu não consegui entender, mas penso que é o que me parece, e os personagens são, Jessica, a única rapariga do grupo, Jack Vincent, Floyd Campbell, acho que é isso, e Nero, pronto, agora vou falar aqui um pouco sobre cada um dos personagens. Pronto, a Jessica é uma rapariga que tinha o sonho de sonar uma estrela de filmes, mas acho que trabalha num bar de strip, foi isso que me deu a entender, e é também uma prostituta. A seguir temos um homem assim, mais velho, maturo, ele se chama Jack Vincent, como já tinha dito, ele é um polícia, e o que me pareceu foi que ele era um polícia corrupto, que se aproveita de certas situações, e para ganhar o seu dinheiro, a sua fama, a reputação, etc, o que ele quiser, e ele tem que fazer essas coisas corruptas, ele no trailer vê se ela matar uma pessoa, leva um canto obscuro, e mata-o, pronto. Depois temos Floyd Campbell, ele é um boxista, e ele faz tudo para ganhar, no trailer vocês podem ver que ele até tem uma daquelas coisas, por baixo da luva dele, não sei como é que ele se chama o nome exato, eu sei que em inglês se chamam Knuckles, é para aleijar normalmente as pessoas, e ele tem isso debaixo das suas luvas, e também tira uma proteção qualquer das suas luvas, pronto, porque ele queria causar dano ao seu adversário, ele não queria só ganhar. E pronto, depois temos o nosso último personagem, o Nero, como vocês queiram chamar, que é um mágico, que não é assim dos melhores, não é? Mas que viveu toda a sua vida na riqueza, e por isso é um pouco egocêntrico, e é mesmo uma pessoa egocêntrica, aquelas pessoas que vocês imaginam, muito ricas, que gostam de viver assim, pronto. Depois somos introduzidos ao Shadow Man, o Homem Sombra, pronto, que já tínhamos ouvido falar, acho que no trailer anterior e assim, e pronto, o que me faz lembrar este Homem Sombra, é, não sei se vocês já viram os filmes do Sol, assim, ou, que é uma pessoa que vê os outros quase que de uma perspetiva terceira pessoa, e faz-los ser o seu, a sua, em vez de não serem uma personagem, torna-os mesmo na sua personalidade real, traz isso cá para fora, e pronto, é isso que me parece, o que este Shadow Man seja, pois ele, parece que anda a vigiá-los todos, e, pois, ao lado, parece que eles vão todos para um sonho, ou adormecem todos, e, quando acordam, acordam todos com uma marca no seu braço, na sua mão esquerda, não sei bem o que é que isso significa, pronto, estamos aqui a chegar quase que à conclusão do trailer, e o que eu tirei deste trailer foi que, eles, os quatro personagens principais, são pessoas que tinham feito coisas mais durante toda a sua vida, e agora a única maneira deles pagarem, seria através do, deste tal, Homem Sombra, e, pronto, é isso que, com que a história pode se basear, e aquilo pode ser apenas um sonho, mas depois isto é só especulação, pode ser em relação ao easter egg, pode, pode ser sobre isso, eles tentam voltar quase que à vida normal, não sei, mas pronto, pessoal, espero que tenham gostado, se gostaram, já sabem, dêem like, subscrevam ao meu canal, se ainda não o fizeram, e, pronto, pessoal, até à... próxima! E aí E aí